Tão simples quanto Respirar Dá asas pra te libertar Só ela pode engrandecer Todo o bem que há dentro de você É clara quanto a luz do céu E vê-la afasta todo o pé Com ela afinda toda a dor Pra restar somente o amor Tão simples quanto Respirar Dá asas pra te libertar Só ela pode engrandecer Todo o bem que há dentro de você É clara quanto a luz do céu E vê-la afasta todo o pé Com ela afinda toda a dor Pra restar somente o amor É a caridade que te faz crescer É a caridade que refaz teu ser É a caridade que te faz crescer É a caridade que te faz viver Pra pura Pra pura Pra pura Pra pura Tão clara quanto a luz do céu Que vê-la afasta todo o véu Com ela vinda toda a dor Pra restar somente o amor É a caridade que te faz crescer É a caridade que refaz teu ser É a caridade que te faz crescer É a caridade que te faz viver É a caridade 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 que te faz crescer É a caridade que te faz crescer É a caridade que te faz crescer